E aí rapaziada, começando mais um videozão do canal, estamos aqui com a Today Manca do Silas E a gente não fez nenhum vídeo ainda andando nela Hoje ele veio aqui, trazer o irmão dele que explodiu o motor, chega aí Léo, fala o que aconteceu no motor aí O que aconteceu com a XRE Manca? Só tirou pra montar mais forte E a XRE Manca? Não, vai vir mais forte, só montou pra montar mais forte, só isso Moeu em, então agora é a vez dessa manca aqui E aí 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 Nossa, quero conferir se tá gravando Tá gravando Ai, porque não pode perder esse video rapaziada Arrebenta no like E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ó, trevimo! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Grava aí E 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 aí